A TAMPALMAS A TAMPALMAS AS NAÇÕES CELEBRAM NOS DEUS A TAMPALMAS AS NAÇÕES CELEBRAM NOS DEUS Te louvamos, ó Senhor Deus em mim e nos salvou Perdoou e libertou com o seu amor Vem no seu amor, vem no seu amor Batam palmas as nações CELEBRAM NOS DEUS Batam palmas as nações CELEBRAM NOS DEUS Te louvamos, ó Senhor Nos em mim e nos salvou Perdoou e libertou com o seu amor Te louvamos, ó Senhor Te louvamos, ó Senhor Nos em mim e nos salvou Perdoou e libertou com o seu amor Perdoou e libertou com o seu amor De negão, amém? Eu canto primeiro e vocês cantam depois assim, ó Batam palmas as nações Amém? E CELEBRAM NOS DEUS Vamos lá Batam palmas as nações E CELEBRAM NOS DEUS Batam palmas as nações E CELEBRAM NOS DEUS BATAM PALMAS AS NAÇÕES BATAM PALMAS AS NAÇÕES CERBRAM NOS DEUS BATAM PALMAS AS NAÇÕES E celebre, tira o pé do chão, Felipe Braz da guitarra É o seu livro, amém E você, vamos lá Para tomar as nações E celebre, nosso Deus Batam palmas as nações E celebre, nosso Deus Batam palmas as nações E celebre o nosso Deus Pela voz de Deus e grana Aleluia! Eu sou livre, eu sou livre Aleluia! Aleluia!